Olá, querida pessoa, que bom que você está aqui comigo de novo. Eu sou a Eliane e vamos conversar sobre algo que está redefinindo os limites da comunicação no ambiente de trabalho, que é a inteligência artificial. Sim, por que não? Você já se deu conta do impacto que a IA pode ter na maneira como a gente se comunica dentro das empresas? Eu estou falando de uma comunicação mais ágil, mais personalizada e incrivelmente intuitiva, porque isso é muito possível. E o melhor de tudo é que não é exclusividade de grandes empresas. Isso está ao alcance de qualquer um que queira melhorar a comunicação como um todo. Então vamos direto ao ponto e descobrir como a inteligência artificial pode fazer parte da sua estratégia de comunicação interna, mesmo que você nunca tenha usado nenhuma delas. Ou já usou e não sabe. Pode ser uma força silenciosa até que te ajuda a filtrar informações, organizar mensagens de acordo com suas preferências, e até responde suas dúvidas em tempo real num chatbot que você usou. Ela vai transformar a comunicação interna, porque ela analisa dados, aprende com interações e cria perfis comunicativos que fazem com que cada mensagem recebida seja mais relevante e oportuna. Isso significa que as informações que você precisa para fazer seu trabalho estarão sempre ao seu alcance, por exemplo. Mas como isso realmente funciona na prática? Eu vou pegar aqui o exemplo dos chatbots. Eles podem ser programados para responder perguntas frequentes, liberando os funcionários para tarefas mais complexas. Quem trabalha em comunicação interna sabe como toma muito tempo as pessoas telefonando o tempo todo para você, tirando dúvidas de campanha, ou de dissídios, ou de qualquer outra coisa. A pessoa manda e-mail, telefone. Imagina você criar um chatbot que você só coloca esses dados atualizados e os funcionários vão poder perguntar para ela. Não vai precisar ficar tomando tempo de um colaborador ali do RH, da área de comunicação interna. Fica muito mais prático assim. Hoje a gente pode pensar também em sistemas de análise de sentimento, por exemplo, que pode captar o clima da equipe, usando feedbacks e até lendo as interações. Isso ajuda os líderes a entender melhor as suas equipes e a agir proativamente para manter um ambiente de trabalho mais positivo. Tudo sem precisar, de novo, que alguém chegue lá do RH e mostre o resultado da pesquisa de clima para ele. Agora você pode me perguntar, isso não é um pouco invasivo? E sim, é uma questão válida e a resposta está na forma como a gente vai usar essas ferramentas. Tem que ter respeito à privacidade e o consentimento dos envolvidos. Afinal, no meu ponto de vista, a inteligência artificial na comunicação interna não é para vigiar, mas sim para entender e servir melhor cada um. E quais são os benefícios reais da inteligência artificial na comunicação interna? O que você acha que vai ter de ganho aí? Primeiro é a personalização. Com ela, as mensagens podem ser adaptadas não só ao seu papel na empresa, ao seu cargo, mas também aos seus interesses de carreira, ao seu histórico de interações e várias outras coisas que eu nem consigo imaginar. Isso significa que você recebe informação que são relevantes para você, o que aumenta a eficiência e reduz falhas de comunicação. Outro benefício é a análise de sentimentos, como eu citei agora há pouco. Algumas ferramentas podem avaliar o feedback dos funcionários, identificar padrões e sentimentos predominantes, e até fornecer insights valiosos sobre o clima organizacional em tempo real. E o mais impactante é, com certeza, a automação. A inteligência artificial pode assumir tarefas repetitivas e administrativas, como agendar reuniões, organizar documentos, liberando de novo os funcionários para se concentrar em trabalho mais estratégico e criativo. Além disso, eu também acredito que pode facilitar e muito a comunicação em multinacionais. Você já pensou que legal poder trocar ideias com um colega de trabalho lá da Lapônia, sem saber falar Lapão? Ou qualquer outro país e idioma? Se usar uma ferramenta que faz tradução das mensagens em tempo real, é muito possível isso acontecer. Agora, você pode ficar com uma outra curiosidade. Quais ferramentas de inteligência artificial podem ser usadas na comunicação interna? Então, vamos falar sobre algumas que podem fazer a diferença no dia a dia do seu trabalho. Chatbots são provavelmente a ferramenta de inteligência artificial mais conhecida e podem ser integrados com plataformas de mensagens internas para responder perguntas comuns, ajudar na integração de novos funcionários também e coletar feedback, colocar lá na intranet, tanto faz. Plataformas de análise de dados são outra ferramenta poderosa. Elas podem processar grandes volumes de comunicação interna para identificar tendências, medir engajamento e até prever possíveis problemas antes que eles aconteçam. E temos também os assistentes pessoais virtuais, que podem ajudar a gerenciar tarefas e lembretes, facilitando a organização pessoal e a gestão de tempo de cada um. Essas são apenas algumas das ferramentas que podem surgir e serem aproveitadas. E a beleza da inteligência artificial é que ela está sempre evoluindo. O que isso significa para você? Que sempre haverá novas maneiras de otimizar a comunicação interna e tornar o ambiente de trabalho mais dinâmico e interativo. Eu fui em busca de exemplos de ferramentas que podem ser usadas, mas eu confesso que ainda não encontrei nada específico assim para recomendar. De qualquer maneira, já tem uma infinidade de ferramentas por aí, cabe a você testar e descobrir como podem ser úteis na sua empresa. Mesmo assim, eu vou continuar de olho e conto tudo para você sem encontrar alguma novidade. Por isso, sempre olhe a descrição dos meus vídeos, porque eu sempre indico coisas legais e eu atualizo com informações mais recentes. Mas é ético usar essa tecnologia na comunicação interna dentro de uma empresa? É claro que, como qualquer tecnologia, a inteligência artificial vem com seus desafios e tem algumas considerações éticas. É super importante falar sobre isso, porque afinal a gente está lidando com comunicação, que é algo muito humano, não é? Um dos grandes desafios é a privacidade. Com a inteligência artificial processando dados de comunicação, é essencial garantir que as informações pessoais dos funcionários sejam protegidas. Isso requer transparência sobre como os dados são usados e uma política sólida de privacidade. Outro ponto é a precisão. A inteligência artificial já é poderosa, mas ela ainda está aprendendo e vai aprender por muito tempo. Isso significa que ela pode cometer erros. O mais perigoso desses erros é que ela nunca vai te dizer que não sabe de alguma coisa. Ela vai simplesmente inventar uma resposta para te deixar feliz. Por isso, você precisa ter um sistema de verificação humana, especialmente quando se trata de interpretar nuances, emoções e coisas assim. E claro que há a questão da dependência também. A gente não quer substituir a comunicação humana pela inteligência artificial, mas usar isso só para melhorar as nossas interações. Afinal, a tecnologia deve trabalhar para nós e não o contrário. Então, como lidar com esses desafios? Com muita conversa, com testes e muito aprendizado. A inteligência artificial está aqui e está pronta para melhorar a comunicação interna. Mas lembre-se que a tecnologia é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, o valor está em como a gente faz uso dela. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.